Idalina E uma tonelada de amendoim E achando isso o coco Idalina botou O compadre tinoco no maior sufoco Ralando num topo Duzentos mil copos pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina pra fazer quindim Idalina mandou chamar Idalina mandou chamar você Ei, ei Pra moqueca de fato O que ela vai fazer só no dendê Idalina mandou chamar você Pra moqueca de fato O que ela vai fazer Tudo cozinhado Em cinco galões desses de gasolina Então é que entram as mãos de Idalina Temperando tudo Tim-tim-po-tim-tim E aí o caboclo com o compadre tinoco Naquele sufoco já tá quase louco Ralando no soco Duzentos mil copos pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina pra fazer quindim Idalina mandou chamar Idalina mandou chamar você Ei, ei Pra moqueca de fato o que ela vai fazer Só no dendê Idalina mandou chamar você Pra moqueca de fato o que ela vai fazer Cem quilos de fato Só de cebolas umas quatrocentas Duzentos limões Novecentas pimentas E uma conelada de amendoim E achando isso o pouco Idalina botou o compadre tinoco No maior sufoco Ralando no soco Duzentos mil copos pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina pra fazer quindim Idalina mandou chamar Idalina mandou chamar você Ei, ei Pra moqueca de fato o que ela vai fazer Só no dendê Idalina mandou chamar você Pra moqueca de fato o que ela vai fazer Tudo cozinhado Em cinco galões desses de gasolina Então é que entram as mãos de Idalina Temperando tudo tim-tim por tim-tim E aí o caboclo com um pá de tinoco Naquele sufoco já tá quase louco Ralando no soco Duzentos mil copos pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina pra fazer quindim Só ralando os pobres da lina, só fazer quente